estão com a Forrotec, então vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos, é uma luta constante e seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Chegam ao nosso estado mais doses da vacina da Coronavac, professores agora estão inclusos os grupos prioritários para vacinação e mais a situação dos hospitais na nossa região. Estas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Vale News desta quarta-feira, metade de mais uma semana. É, passa voando. Eu sou Jordana Eutz e te faço companhia até as 21 horas aqui na nossa Vale TV. A gente começa falando da tarde de hoje, na verdade da manhã de hoje, porque chegaram ao nosso estado mais doses da vacina da Coronavac. São mais 174.800 doses da vacina contra a Covid-19. Entrega feita pelo Ministério da Saúde e que fará com que essas doses recebidas no estado chegam a quase 1 milhão e 100 mil doses. O lote chegou ao aeroporto Salgado Filho, às 15 para as 9 desta manhã. A distribuição aos municípios ocorrerá nos dias seguintes à chegada. Então, a partir de hoje, assim que seja feita a separação para as coordenadorias regionais da Secretaria da Saúde. A destinação do lote será para a segunda dose das pessoas que já receberam a primeira dose da Coronavac, que deve ser aplicada até 28 dias após a primeira aplicação. Até ontem, terça-feira, o estado tinha alcançado 594 mil doses aplicadas. Cerca de 483 mil pessoas já receberam a primeira dose, sendo que 111 mil delas já completaram o esquema completo de vacinação. E o governo federal e o Ministério da Saúde anunciaram no finalzinho da tarde de hoje que vão comprar mais doses da vacina, da Pfizer e da Janssen, da Johnson & Johnson. Boas notícias, então, sobre vacina não só para o nosso estado, mas também para o nosso país. É isso que a gente torce para que a vacina chegue brevemente. Falando em vacinação, professores agora são grupos prioritários para receberem doses. Na tarde de ontem, terça-feira, a Assembleia Legislativa e o governo do estado se uniram em um ato de reforço ao pleito para antecipação da vacina para os professores. E sua deputada estadual compartilha ter defendido essa pauta desde o ano passado, pois entende que profissionais de educação, assim como todas as demais categorias que atuam diretamente no atendimento à população, precisam e devem ser vacinados o mais breve possível. A seguir, o momento da reunião com a fala do governador do estado, Eduardo Leite. O governo do estado e o poder legislativo se reuniram por meio de videoconferência para pedir a antecipação da vacinação dos professores e funcionários da rede estadual de educação. A categoria já pertence ao grupo prioritário para imunização, mas ainda não há previsão de quando o governo federal vai disponibilizar doses suficientes para vacinar todos os professores. O governador Eduardo Leite assinou um ofício que será enviado ao ministro da saúde, Eduardo Pazuello, para oficializar o pleito. Por isso que a união de esforço num expediente registrado com assinatura de todas essas lideranças ao ministro da saúde nos reforça a expectativa de que possa haver a revisão do cronograma por parte do Ministério da Saúde. É importante lembrar, há um cronograma de vacinação definido por um órgão central, que é o Ministério da Saúde, dentro da estratégia do Programa Nacional de Imunização, do qual nós não podemos nos desviar dos critérios por força de lei. Então é importante que haja essa revisão por parte do Ministério da Saúde. O Governador do Estado, Eduardo Leite, falou no dia de hoje que a previsão é que o mapa do distanciamento controlado se mantenha com todas as regiões, ou a maioria delas, em bandeira preta por pelo menos mais uma semana, sem ser essa semana que estamos enfrentando em bandeira preta, mais uma semana posteriormente. Então, estabelecimentos seguem as restrições. Vamos acompanhar agora o que pode e o que não pode abrir até às 8 da manhã, horário de recolhimento, e o que pode funcionar das 8 às 5 horas da manhã. Neste momento, a capacidade de atendimento do sistema de saúde gaúcho é crítica. As UTIs registram mais de 91% de ocupação. É o pior momento da pandemia da Covid-19 no Estado. E o risco de contágio está extremamente elevado. Por esse motivo, o Governo do Estado decidiu que a partir de sábado, dia 27 de fevereiro, até o próximo domingo, 7 de março, todos os municípios devem seguir as regras da bandeira preta. Repetindo, todas as regiões do Estado estão em bandeira preta e os prefeitos não podem aplicar regras mais brandas, porque o mecanismo de cogestão está temporariamente suspenso. Na bandeira preta, apenas o comércio de itens essenciais pode funcionar, seja na rua ou em shopping, e com equipes de no máximo 25% dos trabalhadores. O comércio não essencial fica fechado para o público. É permitido operar apenas com teleentrega e teleatendimento, mas o atendimento de porta é proibido. Restaurantes e lancherias podem funcionar apenas com teleentrega e pague leve, e apenas com 25% da equipe de trabalhadores. Salões de beleza e barbearias permanecem fechados, assim como academias e clubes sociais e esportivos. As aulas presenciais estão permitidas na bandeira preta apenas para a educação infantil e o primeiro e segundo ano do ensino fundamental, pela dificuldade que os pais encontram por não ter com quem deixar os filhos para trabalhar. Para os demais níveis de ensino, as atividades presenciais seguem proibidas na bandeira preta. Então tem uma série de histórias... Opa, 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 deixa eu falar mais um pouquinho e a gente já roda as matérias a seguir. Só destacando que as aulas estão suspensas até segunda ordem em função da bandeira preta. Agora com os professores já sendo vacinados, é possível que nas próximas semanas a situação volte ao normal para os ensinos de primeiro ano e segundo ano da educação fundamental. E todo dia é o dia da mulher, mas março temos um mês especial para comemorar e um dia especial para comemorar. É o dia 8 de março. Enquanto esse dia não chega, ocorreu já a primeira live da série de lives que o Comitê Institucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, em alusão ao Dia da Mulher, estará realizando o Dia da Mulher, vale lembrar, dia 8 de março. O tema desta primeira live são as faces da violência doméstica. Então tem uma série de histórias que nos convidam a testemunhar em primeira mão e refletir sobre o fato de que muitas vezes a vítima de violência está sozinha e ninguém pode falar por ela. E o que a gente convida é a pessoa que recebe essas histórias a reconhecer que esse é um problema sistêmico, como a doutora bem introduziu, os fatos que a gente toma conhecimento pela mídia são apenas a ponta do iceberg, eles correspondem a verdadeiros padrões de comportamento. E padrões de comportamento que permeiam todas as instituições, a família, a universidade, está presente nas empresas e, claro, impacta todas as esferas do serviço público. Então, nosso objetivo com essa campanha era dizer, então, agora que a gente enxergou e agora que a gente deu nome a essas diferentes formas de violência, qual o papel de cada um de nós? Em última análise, cada um de nós tem a possibilidade, na verdade, o dever moral de estender a mão para aquela mulher em situação de violência e dizer, antes de tudo, você não está sozinha. Agora a gente dá uma olhadinha no boletim das internações do Centro de Tragem Covid-19 aqui de Novo Hamburgo. Um relatório divulgado todos os dias pela Fundação Pública de Saúde da cidade. O nosso Centro de Tragem atende exclusivamente moradores de Novo Hamburgo. E os dados continuam subindo, como a gente está acompanhando já, desde semana passada, mas, sendo mais específica, desde segunda-feira, que são os dados mais recentes que a gente deu essa semana. Temos, então, 84 pessoas internadas por internação clínica, 5 pacientes por cuidados intensivos e 25 pessoas na UTI. Reforçando os dados, temos, então, 84 pessoas internadas por internação clínica, 5 pacientes por cuidados intensivos e 25 pessoas na UTI, totalizando 114 pessoas internadas por Covid-19 aqui em Novo Hamburgo. Os números estão subindo a cada dia e esse, então, é a maior contagem, o maior registro de internações no nosso Centro de Tragem. E o presidente da Unimed, Unimed Vale dos Sinos, o doutor Luiz Carlos Melo, fez um vídeo e relatou a atual situação da cooperativa perante o agravamento da pandemia na nossa região. Ele explicou que houve um aumento do número de leitos de UTI de profissionais especializados e ressalta que a gravidade da situação em adquirir equipamentos e também fala um pouquinho sobre a transferência de pacientes da Unimed Vale dos Sinos para o novo hospital da Unimed. Caros colegas, gostaríamos de dar notícias boas, porém, hoje, não é a nossa realidade. Como informamos, no final de semana, através da imprensa, redes sociais, a situação nossa, da nossa Unimed Vale dos Sinos, como em todos os hospitais da região e do Estado, para não dizer do Brasil também, está muito crítica. Estamos em uma fase nunca vista em toda a pandemia e, provavelmente, em nossas vidas. quantidade muito, muito alta de pacientes sintomáticos e todos os nossos esforços de colocar mais colegas na linha de frente ainda são insuficientes. A diferença de outras ocasiões é que esses pacientes já chegam graves, necessitando hospitalização, muitas vezes UTI, com sua situação clínica, agravando-se em poucas horas. Usamos os dois blocos cirúrgicos e sala de recuperação dos hospitais Dias de São Leopoldo e Novo Hamburgo só para leitos COVID. Usamos as salas endoscopia, todas também, só para leitos clínicos COVID. Contamos com 36 leitos de UTI. Compramos, locamos respiradores, monitores e todos os outros equipamentos necessários para compor uma UTI. Lembre-se, nós tínhamos uma UTI de 10 leitos. Aumentamos o pessoal especializado, inclusive com 13 equipes de médicos internistas, 24 horas por dia. E todo o pessoal paramédico que você sabe necessário. A vida é nossa missão e devemos mantê-la, usando todos os nossos reforços e recursos possíveis. Uma pergunta que tem nos chegado é por que, então, não abrir um novo hospital? Primeiramente, estamos com muitos pacientes graves no Hospital Unimed e no Hospital Dia de Novo Hamburgo, e que não teriam condições nenhuma de remoção. Seria uma irresponsabilidade fazer a transferência desses pacientes graves neste momento. Estamos planejando essa transferência para o mais breve possível, desde que não sacrifiquemos pacientes, equipe médica e paramédica. Temos que ter esta responsabilidade. É emergencial para a nossa Unimed Vale dos Sinos conseguirmos o mais breve possível mais 10 leitos de UTI. Chegaremos a quase 50. Tarefa quase impossível nesse momento devido à estrutura física, equipamento e pessoal especializado. Um agradecimento meu da direção e de toda a comunidade muito especial e do fundo do meu coração a quem todos nós, na família Unimed, devemos elogiar. São os nossos valorosos heróis que nunca pararam e há um ano estão atendendo na linha de frente. Extenuados e com muito mais demandas. E nesse momento, são obrigados a fazer escolhas dramáticas. Podem ter certeza. Escolhas críticas, dramáticas se fazerem. Sempre seguindo critérios técnicos. Mas vamos em frente. Não desanimemos. Não nos arrefecemos de maneira nenhuma do nosso juramento de salvar vidas. Também neste vídeo, o presidente da instituição fez um apelo aos profissionais de saúde porque é um momento difícil para a contratação de novos médicos em função da pandemia e de tudo o que estamos vivendo no último ano. Após a divulgação desse vídeo, a instituição recebeu retorno voluntariamente de profissionais. Agora tendo mais profissionais para atuação em ambos os hospitais. Este vídeo completo você pode acompanhar e quem quiser, por favor, tira um tempinho, vale a pena assistir. Está disponível pelas redes sociais Unimed Vale do Sinos ou pelas redes sociais aqui da nossa Vale TV. Para a gente ter uma notícia lamentável do dia de ontem, da noite de ontem. Um idoso foi vítima de um incêndio aqui em Novo Hamburgo. Um incêndio fatal na noite de terça-feira teria morrido ao tentar salvar a sua neta. A casa que fica na rua Mário Bier no bairro São Jorge foi atingida pelas chamas por volta das 20 horas. O acidente, segundo o Corpo de Bombeiros de Novo Hamburgo, teria acontecido enquanto Darcy Martins Rodrigues de 66 anos fritava peixe na cozinha. A comandante do Pelotão Operacional da cidade, Tenente Deise Teca, explica que a válvula do botijão de gás teria estourado. Ao perceber as chamas, Rodrigues correu para o banheiro pensando que a neta estivesse tomando banho, porém, ela não estava mais em casa. O corpo da vítima foi encontrado dentro do box. O trabalho de combate ao fogo durou mais de 3 horas. A corporação de Novo Hamburgo teve apoio dos bombeiros de Campo Bom. Nossos sentimentos, então, à família deste idoso. A gente fala de lockdown, uma palavra aí que está circulando bastante e que possivelmente possa vir a acontecer se a situação continuar se agravando. A reunião do Comitê de Atenção à Covid-19 de São Leopoldo, composto pelo governo municipal e também por representantes de entidades sociais da sociedade civil, a maior parte ligada a setores econômicos da cidade, fechou com deliberações importantes para o enfrentamento deste momento crítico, vivido por toda a região na área da saúde. Foram enviadas cartas às associações de municípios da região do Vale dos Sinos, a Anvars, e também em grande Porto Alegre, a Grampal, sugerindo a adoção de um lockdown por 10 dias para frear a contaminação e com isso desfogar os hospitais que estão em situação de colapso. Outras medidas compreendem o grande processo de testagem de trabalhadores dos diversos setores empresariais com grande apoio das indústrias. Evitar nota de protesto ao veto do presidente Bolsonaro, a possibilidade, perdão, enviar nota de protesto ao veto do presidente Bolsonaro, a possibilidade de compras de vacinas, inclusive porque o governo federal está sendo totalmente imponente em relação à imunização, segundo o Comitê de Atenção à Covid-19 de São Leopoldo. Arivanase, prefeito do município, falou nesta manhã sobre o assunto. Hoje também temos algumas reuniões online para discutir com o governador do estado em função da gravidade da situação, da situação dramática que nós estamos vivendo aqui na cidade, na região, na grande Porto Alegre. Nós estamos também discutindo com o estado que ele decreta um lockdown de 10 dias aqui na região para poder parar de diminuir a circulação do vírus e poder o poder público de modo geral na região assumir o controle sobre a infecção da circulação do vírus e a contaminação e também o cuidado da nossa população. Todos os nossos prefeitos aqui, alguns prefeitos aqui da região estamos fazendo isso, pedindo para o estado que decrete o lockdown de 10 dias para tudo e aí nós recuperamos a capacidade de atendimento, de controle e aí podemos flexibilizando aos poucos para poder fazer com que a economia volte com segurança, com tranquilidade a funcionar. Esse é o nosso grande desafio hoje, porque se nós continuarmos nesse jeito nós vamos ficar um mês assim, isso vai levar a falência a metade do nosso negócio no nosso comércio. Falando aí de São Leopoldo agora a gente fala de vacinação, isso porque aconteceu nesta manhã, São Leopoldo disponibilizou hoje pela manhã a primeira dose da vacina da Covid-19 para idosos acima de 78 anos. bastante emocionado e contente que ela pôde se vacinar agora e agora é se cuidar esperar a segunda dose porque não acaba aqui, né? Hoje bastante movimento, baixamos a idade, ontem nós tivemos um movimento um pouco menor, mas ainda estão vindo pessoas das outras idades mistas, né? Ainda tem gente entre 80, 79, isso é bom não deixar de vir e aí hoje de 78 está sendo contemplado. Quando vai ter a segunda dose dos idosos acima de 85 anos? Sim, a gente pretende agora assim que finalizar essa vacinação entre hoje e amanhã das primeiras doses da vacina AstraZeneca já iniciar a segunda dose do Lutantan. Então provavelmente entre sexta e sábado nós vamos iniciar a segunda dose. Nós estamos exigindo comprovante de residência para a gente garantir a vacinação dos nossos munícipes, né? Cada município recebeu suas doses então o idoso de lá deve procurar lá. O Noia está em campo neste momento, na verdade agora está no intervalo. Noia e Esporte Clube Novo Hamburgo está disputando o Gauchão, as primeiras rodadas do Gauchão hoje em Erechim no estádio Colosso da Lagoa onde enfrenta o Ipiranga. Neste momento o placar empatado 2 a 2, 2 para o Noia e 2 para o Ipiranga. Boa sorte ao Esporte Clube Novo Hamburgo e nós vamos também a um pequeno intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí! Novo Hamburgo Novo Hamburgo Novo Hamburgo E capão Pra minha empresa ou pro meu lar Produtos, peças, serviços, bazar Tem quase tudo e tudo que há É muito bom a Tecnolar 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 Estamos de volta do nosso intervalo A gente volta falando da nossa cidade vizinha Campo Bom e da testagem Testagem do novo coronavírus O atendimento particular do hospital Lauro Reus está realizando Testes rápidos antígeno Para Covid-19 O resultado sai em até 15 minutos É indicado para pacientes que estão Apresentando sintomas Há pelo menos 3 dias O horário é das 10 às 18h30 Com informações pelo 3585 5070 3585 5070 Ao valor de R$ 90 Agora a gente fala de reforço na saúde Para o município de Estância Velha Mais leitos chegando para o município Chegou a 20 O número de leitos de internação clínica Para pacientes da ala Covid-19 Do Hospital Municipal Getúlio Vargas em Estância A direção da Casa de Saúde Confirmou a abertura de mais 4 leitos Que se somam aos 16 Que o hospital já tinha O aumento de casos da Covid Motivam essa medida de urgência Na última semana O município já havia ampliado O número de leitos De 11 para 16 O número de pacientes internados Na ala Covid-19 Aumentou consideravelmente Na última semana Mas as ações executadas até agora Garantem um atendimento satisfatório Para todos os pacientes Na semana passada O hospital iniciou a semana Com 4 pacientes internados Na ala Covid-19 Até quinta-feira Dia 25 de fevereiro Semana passada O número de internação Subiu para 11 Já na terça-feira Dia 2 Ontem Há 14 pacientes internados Na ala Covid-19 Do Hospital Getúlio Vargas Sendo que 10 Estão infectados Pelo coronavírus E 4 São pacientes com suspeita Da Covid-19 E tem novo nome Na área da saúde Lá no município De Dois Irmãos A nova secretária De Saúde É Annelise Kisch O prefeito Jerry Meneghet E o vice-prefeito Juarez Stein Apresentaram a nova Secretária Municipal De Saúde De Dois Irmãos Que foi escolhida Através de um processo Seletivo Até onde se tem notícias Um processo inédito Annelise Adriano Kisch Tem 48 anos E começou a trabalhar Já no dia de hoje Foi a escolha Entre os 241 Inscritos No processo Que teve várias etapas Classificação dos currículos Feita por membros Da comissão De processos seletivos Levando em consideração Os requisitos exigidos Na edital Etapa que classificou 93 candidatos Na etapa seguinte Foi feita avaliação Entre experiência e formação Chegando ao mais próximo Perfil desejado Classificando 10 candidatos Teve teste psicotécnico E entrevista com a psicóloga Apresentação dos laudos Dos candidatos E entrevista individual Com o vice-prefeito E também prefeito Do município Annelise é graduada Como enfermeira E pós-graduada Em qualificação De gestores Do SUS E também Auditora em saúde Além de ter técnico E contabilidade E enfermagem Desde 2018 Ela é enfermeira E ela é enfermeira Na estratégica de saúde Da família Porto Bloss Em Campo Bom Agora a gente fala De Sartanga E da situação Do hospital municipal O hospital está No seu pior momento Desde o início Da pandemia Assim como muitos Hospitais Na região O hospital está No limite De atendimentos Estão sendo atendidos Apenas casos De moderados A graves Sapiranga Assim como todo o Brasil No momento Está vivendo O pior momento Da pandemia É a situação Mais crítica Desde que começou Esse vírus Então hoje Vamos pedir para a população Fazer a sua parte Porque é o nosso momento De pensar Nossos atos Hoje Os médicos Estamos Com muito trabalho Temos muitos pacientes Doentes E dentro deles Tem vários pacientes Que precisam Muita atenção médica Mas o meu recado Para a população É primeiro Se cuidar Um pouco mais Aquele que está Se cuidando Ainda se cuidar Um pouco melhor Porque hoje A situação É cada vez pior Então precisamos Ajuda de todos Se aparecem sintomas Tem que começar A observar Ficar em isolamento A situação Para procurar O médico Tem que observar Não é para sair Correndo No primeiro sintoma Tem que observar Um pouco Procurar A atenção médica Hoje Os postos de saúde Também estão abertos Para atender A demanda Que é muito alta Então as pessoas Podem ir no posto De saúde Também Porque a nossa Tenda Não está dando Mas o mais importante É tomar as medidas Que todo mundo Já conhece Usar a máscara Permanecer Em isolamento Aqueles que estão Com sintomas Covid É gripe Tem muitos pacientes Que falam Que achei Que estava Só com gripe Mas Covid É gripe mesmo Então qualquer Sintoma É para Permanecer Em isolamento Entre boas E más notícias A gente fala Dele todo dia O hospital Centenário De São Epoudo Que soprou velhinhas No último mês De fevereiro A gente não ia Deixar passar em branco Estamos um pouquinho Atrasados Mas agora a gente Acompanha a história De quem faz O centenário No dia a dia São 90 anos De história O hospital centenário É referência Em atendimento Para 18 municípios E dispõe atualmente De 184 leitos Em 12 áreas De internação Atualmente Após uma série De investimentos Em obras E ampliação De atendimentos O hospital centenário Caminha a passos largos Para se transformar Em hospital de ensino Como é trabalhar No hospital centenário É Sempre foi Um sonho Eu fui criada Por uma parteira E eu sempre tive Muito gosto Pela enfermagem Quando eu vim Trabalhar aqui Realizei um sonho E até hoje Continua sendo Eu amo Minha profissão Amo ser útil Amo o hospital centenário Que é minha casa A minha família Visto a camiseta Há 25 anos Confesso que sou grata Por fazer parte Dessa história E deste momento Principalmente Nesse último período O qual a instituição Definiu a sua vocação Que é trabalhar Para se transformar Em um hospital de ensino Paulo hoje De certa forma Já é um campo de prática A parceria com a universidade O acompanhamento Da comunidade E de tudo o que envolve Em nome do grupo De trabalhadores Parabéns Fundação Hospital Centenário São 90 anos Salvando vidas São 90 anos Fazendo história Quero aqui Desejar a todos Os funcionários E funcionárias Dessa nossa instituição A sua direção Com os meus cumprimentos Pela condução Nesse hospital Nos últimos anos Da nossa cidade Parabéns Centenário Agora um hospital 100% SUS Vida longa A instituição E o Vale News De hoje Vai ficando por aqui Muito obrigada Pela sua companhia Fiquem agora Com a estação Hamburgo de hoje Uma bancada Pra lá De qualificadíssima A gente volta Nos encontrar Amanhã Às 8h30 da noite Aqui na nossa Vale TV Até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto